É muito difícil de aprender e nesse sentido, rola muito produtor ruim de cerveja? O produtor de cerveja ruim? Já fui em muito evento que não tinha cerveja insuportável. E o Tommy tem essa capacidade de cerveja insuportável. Pois é, quando eu comecei, a primeira que eu fiz, eu bebi porque eu sou guerreiro, porque estava ruim, mas eu bebi. Vai perder, não vai perder. Não vou perder minha produção. Minha primeira saída foi muito boa, já fiz merda depois, tentando fazer coisa muito diferente e tal, e deu merda. Foi inovar e... É, inovar demais. É porque esse lance de artesão, ele permite esse leque, né? Você fazer experiências. E é um negócio, desculpa, meio complicado, porque... Bom, se você quer fazer uma pizza, você pode ir experimentando as etapas do processo, e a cerveja não, ela só fica pronta ali depois. Isso, dos 30 minutos. Então, se você estiver fazendo besteira no começo do processo, você não tem como ter noção disso, né? Pô, está que... Pera, assim, e mais ou menos, porque o cervejeiro que é cervejeiro, ele tem que provar todos os insumos. E em cada etapa, ele ir fazendo a degustaçãozinha pra ver se tá. Mas se não, ele pede também que no final mesmo, não esteja ainda, saia alguma coisa. Mas tem uma vantagem que se ficar ruim, a gente bebe. Qual a etapa do processo, assim, que o cervejeiro costuma errar mais? No cozimento mesmo. É, tem... O pessoal que é mais amador também, pode pecar muito na questão de sanitização. Que é uma norma que a gente tem que ter no tempo todo de produção, é muita sanitização, a gente tem que utilizar produtos certos, não utilizar em quantidade nem menos nem mais, porque quando você sanitiza demais também, você corre o risco de deixar a sua cerveja ruim. É verdade. E a falta de sanitização leva a que a cerveja tenha contaminação de outros tipos de levedura, que não é a levedura correta, a bebedura selva, a levedura que estão presentes aqui em qualquer ambiente. E essa, veja, essa aí você tem que descartar.